Queria aqui também chamar a atenção com relação ao tema da taxa de lixo. Tivemos vereadores que vieram aqui na tribuna para dizer que a taxa de lixo não iria alcançar as pessoas mais pobres, porque quem já tem isenção do IPTU não vai pagar a taxa de lixo. Bom, isso está lá no artigo 6º do projeto. Mas talvez os vereadores não tenham conhecimento que nos Minha Casa Minha Vida o povo paga IPTU e vai pagar a taxa de lixo da prefeita. Então você que mora no Minha Casa Minha Vida, você que mora nos campinhos, você que mora na Vila Bonita, Vila Sul, Europa Unida, você que mora no Vila Elisa, pela prefeita e pelos vereadores que vão votar aqui junto com a prefeita, vocês vão pagar a taxa de lixo se não se mobilizarem. Venham para a Câmara, venham aqui dizer que são contra a taxa de lixo e eu quero ver se o povo botar pressão aqui nessa casa, se os vereadores vão votar a favor ou se vão votar contra. Mas se eles votarem a favor,